Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games do Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês do modo história de Crash Bandicoot Vamos continuar o nosso modo história, no último vídeo a gente enfrentou o Dr. Nitros Bril e vamos agora para o laboratório Bastante like rapaziada, bastante comentário, deixe aí o que vocês estão achando da nossa série Não esqueça de clicar no sininho para receber notificações e vamos ver aí como que é esse laboratório Dá alguma coisa para cá, porta não abre, pulando aqui, abre, eu tenho que pular para ativar esta bosta Eita Ai, pula, que sorte velho Eita gota Ai Ok Nossa, quase que eu tomava, eita aquele bicho Nossa mano, olha o pulo que eu me erro velho, olha o pulo que eu erro, começo né, fazer o que Que legal velho, ai meu Deus Que legal velho, ai meu Deus Que sorte velho Ai Uma vida Uma vida, recuperei pelo menos uma vida né, continue Ah né, a carinha dela mesmo Vamos para a fase bônus Vamos aqui na fase bônus Vamos lá, vamos lá Opa Boa Tô me indo bem, tô me indo bem Tô me indo bem Mas como que a gente não cumpriu as 12 ali Estranho, acho que a gente conseguiu sim, vamos ver Conseguimos Ah mano, olha o pulo que eu dou velho Olha esse pulo mano, cadê a vida que eu ganhei E foi, eita tem um carinha ali Ai E eu vou para cima dele Ô louco Como que a gente vai passar desse becil Ai, eu vou para cima Mano, olha só velho Eu tentei mano, pular em cima dele Nossa, eu vou perder todas as vidas aqui, é isso mesmo Vem duas vidas lá e as duas vidas que eu ganhei já foi Ah, escapamos A gente deu um Ghibli nele Ah, velho, eu não acredito A gente deu um Ghibli nele ali, mas a gente voltou, a última vida Vai ser treta Vamos pegar o continue aqui, velho Pelo menos a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer na fase né Rapaz, vamos lá, vamos lá Tei laboratório A gente já sabe o que tem que bater aqui nas bagaças Calma, calma Vamos jogar safe Vamos se concentrar, vamos pensar aqui no que a gente vai fazer Pensamos muito bem no que a gente vai fazer E deu muito certo o que a gente pensou Que legal né Ok Ok Boa, vamos aqui pro continue Estamos chegando até relativamente rápido aqui Ok Tivemos uma vida Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Aí Fomos muito bem no nosso Nossa, nossa, nossa fase bônus Estamos indo bem na fase bônus Eita, vamos lá Perdi a carinha, mas estava bem Não tem problema não Ok Eita Ok Vamos bem Estamos indo muito bem Ai, enganchei Ai, vai dar ruim Opa Boa Ai Ah, velho Ainda bem que o continue A gente pegou um continue Logo aqui atrás, mano Que dica, né, velho Passamos Que sorte, velho Ai Me torando essa calma Ai Ok Estamos quase ganhando uma vida, mano Ai, quase Ficou Ufa Mano Que sorte Agora Eita, já é o final? Ah, mano Eu não acredito Que no finalzinho da fase Eu dei uma dessa, velho Eu não acredito, mano É sério Eu ainda não acredito, mano Já estava no final da fase Vou ganhar uma vida aqui, pelo menos Vamos esperar aqui, calma aí Não consegui ganhar vida ainda Perdi a carinha Isso é ruim Boa, ganhamos uma vida Pelo menos isso, né, velho O que adiantou a gente ganhar vida? O que adiantou? Fala pra mim Sai daí, menina Calma Calma Aaaaaaay Ainda bem que eu estava com a carinha, mano A carinha nos protegeu Que sorte O problema é aqui, velho Mano Mano Olha o pulo que eu estou errando, rapaziada Olha o pulo que eu estou errando, rapaziada Caramba, mano Já estou começando o raid na fase, hein No jogo, hein Já estou começando o raid no jogo Você está maluco Vamos lá Ai Quase que eu caia, velho Quase que eu caia Aê Caramba Passei, velho Que sacrifício para passar dessa fase, velho Você está maluco, mano Mas beleza Conseguimos passar, pelo menos Ufa Difícil, difícil E agora vamos para cá Mas o que tem em cima? Tênis, Sunny, Beach O que seria isso? Ah, a gente voltou aqui para a fase Ah, mas não quero vir para cá Eu quero continuar onde eu estava, velho Por que eu fui voltar para cá? Eu não queria voltar para cá Eu queria continuar Voltei tudo ali, mano Posso dar uma volta, né Ok Mas já está lá na frente Já está bem longe, né, mano Não é só Estamos bem longe Ok Estamos aqui agora no The Great Hall The Great Hall Vamos lá Vamos ver o que se trata Esse The Great Hall Passar a fase? Mano, alguma coisa tem, velho Ops, a gente não consegue ir Não entendi Não entendi Eu não entendi, sinceramente Dava para fazer alguma coisa Mas a gente não habilitou os elevadores Beleza, vamos para o Dr. Neil Cortex Vamos lá Vamos lá Vamos para o Dr. Neil Cortex É o chefe da fase A gente ainda não habilitou aqueles elevadorzinhos ali Então Eita O que vai ser aqui? Darn you Crash Bandicoot Será, mano? Não sei Não entendi, velho Sinceramente Será se o verde a gente consegue rebater nele? Ah, consegue Porque eu vi ele de cor diferente, né, mano? Mano Ai Será que vai ser difícil demais, velho? Tô pressentindo que isso aqui vai dar muita treta Toma, seu verme Falta três ainda E o ruim que são mesmo teleguiados, ó Eles voltam, mano Agora, olha lá Eles voltam Ah, isso aqui vai ser muito difícil É a última vida Darn you Crash Bandicoot Ó, o roxo não Mas esse roxo mais claro, ó Ele volta Vou ter que ficar ligeiro Com esse roxo mais claro Beleza Vamos pegar um continue aqui, né, velho Vamos pegar um continue aqui, gente Já rodou Cara, é bem difícil Passar desse cara aqui, velho Bem difícil mesmo Darn you Crash Bandicoot Crash Bandicoot Ó, esse roxo mais forte Ele não volta Vocês vão ver Ele vai mandar um roxo Um pouco mais claro Esse não volta Esse aí, ó Esse aí volta Esses dois voltam Toma, seu verme Ó, esse não volta Esse volta Esse volta Esse não volta Boa Ó, um roxo já vai voltar Ai Mano, tá começando a ficar difícil Que foi isso? Que foi isso, velho Eu joguei de volta Um verde Eu joguei Eu joguei Foi o verde De volta nele Mano Esse carinha vai ser Tem isso, hein, velho Ó, um já volta Dois que voltam Três que voltam Boa Mano, eu tinha que Ataca a carinha, velho Calma Toma, seu verme E aí Nossa Que legal Que legal Que legal Só mais uma, vai Ai Toma Eu acho que ele vai se transformar Os outros tudo se transformaram Acho que ele vai vir transformado Será, velho? Ou não Não A gente conseguiu passar Boa Caramba, deu menos trabalho Que o chato anterior, velho Eita, isso Deu bem, hein, Crash Crash Deu bem aí, hein, velho Olha lá Será se a gente finalizou o jogo? Acho que não, né Acho que tem mais uma Mais um mútuo Opa, finalizamos o jogo, rapaziada Então é isso aí Se vocês querem que eu faça a série do Crash Bandicoot 2, velho Deixa aí nos comentários Que eu acho que a gente finalizou a fase mesmo, mano A gente bateu o final O que falta fazer nas fases é pegar os extras As coisas secretas, eu acho Deixa eu ver É isso mesmo, ó Acabou O que falta na fase agora é só pegar as coisas extras As coisas secretas Vamos salvar o jogo aqui Olha lá, a gente terminou com 63% Tem muita coisa pra ser feita agora Pra gente desbloquear Se vocês querem que eu faça um modo história, rapaziada Do... Do Bandicoot 2 Deixa aí nos comentários Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa trilogia remasterizada aqui Ela tem um 1, 2 e um nitro, acho Então finalizamos mais um jogo, velho Que legal, mano Trilogia, né, ó A gente finalizou o primeiro aqui Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Finalizamos o primeiro Tem o 2 E tem o Bandicoot e o Warped Beleza? Se vocês querem que eu faça o modo história desse Crash Bandicoot 2 Velho, deixa aí nos comentários Gostei bastante de fazer o primeiro Apesar de ter me estressado bastante com o jogo também Mas finalizamos ele do começo ao fim Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Mais um jogo completinho pra vocês Do começo ao fim Valeu, falou, é nóis Fui